Como é que é? Que ele tá indo pro Palmeiras. Aí, ó. Quem falou o Gabigol? É, uma pessoa muito próxima dele. Foi o que falou... Coloca aí, Cascão. Aí, o Souza tá dizendo... Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo aí, aqui pra TV Ovi Verde. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. É, e essa história de Gabigol aí que não acaba, né? A gente não tem jogo de futebol agora, né? Tivemos a confirmação do jogo do Palmeiras pra quinta-feira que vem, né? Sem ser, lógico, amanhã. A próxima quinta-feira será feito no Allianz Parque. Então, não tem jogo e sobra especulação. E dessa vez, de novo, é a história de Gabigol no Palmeiras. E agora há pouco, aí, no programa do Neto, o Souza disse que tem uma informação aqui. Uma informação, eu vou soltar aqui pra vocês. E eu também quero saber, né? A opinião do torcedor, né? Porque a gente vê aí jornalista falando, comentarista, sobre Gabigol no Palmeiras. Eu quero saber de vocês, deixa nos comentários aí, se você aceitaria o Gabigol no Palmeiras. O Gabriel Barbosa, como queiro, né? Quero saber de vocês se aceitaria ou não. Se tem alguma resistência da torcida do Palmeiras em ter o Gabriel jogando no Verdão. Vamos ver aqui essa notícia, nova informação que o Souza trouxe aí no programa aqui do Neto, nos Douros da Bola. informação, ele contou pro amigo dele que ele tá indo pro Palmeiras. Como é que é? Que ele tá indo pro Palmeiras. Aí, ó. Quem falou o Gabigol? É, uma pessoa muito próxima dele. Foi o que falou... Coloca aí, Cascão. Aí o Souza tá dizendo que o amigo próximo do... Aí pra vocês todos que chupam informação, chupam tudo. E se a gente errar aqui não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Porque quando eu falei segunda-feira do Ramos Rodrigues, tem gente na televisão e no rádio que fala assim, ó. Olha, eu liguei pra uma pessoa hoje, terça-feira. Olha, ele falou aquilo que o... Aquilo, tudo que eu falei aqui é que todo mundo tá dando, mas tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Qual a informação que você tem? Informação que o amigo dele muito próximo, que é meu amigo também, que foi o que me contou do negócio da camisa, falou que ele tava indo pro Palmeiras. Tava muito próximo de acertar. O Veloso... Aí é difícil, hein? Eu acho difícil. Aí é difícil pro adversário. Imagina o Gabigol no Palmeiras. E aí, Souza? Termina com a informação. Ele me contou ontem, colocou num grupo que a gente tá junto, e aí eu tô passando pra vocês o que ele falou. Agora, se é verdade que ele contou mesmo... Não, lógico. Eu acredito no meu amigo. Tá. Que tá sempre com ele. Tá sempre com ele. Tá. Diretamente com ele. É um cara muito próximo. Então pode mudar aí em relação ao Corinthians. Pode mudar. Porque o Gabigol tá bem próximo do Palmeiras, informação do Souza, do amigo dele. Tem aí os números do Gabigol, os gols dele da Rádio pra gente falar sobre isso. E o que o Sérgio faz, o Veloso também, o que a gente acha disso. E do Silvio Palmeiras contratar esse jogador, pelo amor de Deus. Coloca os números do Gabigol aí. Nossa mãe do céu. Vamos lá. Por temporada. Meu Deus, a grande desgraça. Aí, Pedro Raul. Quer fazer a harmonização, meu irmão? Primeiro faz isso. Depois você faz a harmonização. Você já é bonito, irmão. Você não é o Galanzão? É, rapaziada. Essas notícias de amigo que falou, eu não acredito muito. Eu não acredito muito ainda. não acabou, né, o contrato do Gabigol. O Gabigol tem contrato ainda com o Flamengo, eu não acredito muito. Mas, a gente vendo aqui os números, não dá pra negar, né, cara. Faz muito gol, né. Olha só, só na temporada, o ano passado, não jogou muito, né, em 2023. Esse ano também, Tite, não usou muito ele. Mas, não dá pra negar que é um cara que faz muito gol. e eu quero saber de você, ser torcedor do Palmeiras, o que você acha, né, dessa possível, né, quase improvável, na minha opinião, dessa vinda do Gabriel pro Palmeiras. Eu quero saber o que que você acha, se acha que daria certo ou não, mas vendo os números, a gente pode afirmar, né, que é um cara que faz muito gol, né, isso não dá pra negar. Sei que ele causa muito problema aí, já provocou a torcida do Palmeiras, então eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa nos comentários, deixa o like aí, ativa o sininho, se inscreve e é nóis. Valeu, rapaziada.